Olá, hoje é sexta-feira santa, dia 7 de abril. O Diário do Rocio está chegando até você com uma reflexão sobre o significado do dia de hoje. O dia da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se pudéssemos resumir o dia de hoje numa imagem, essa imagem é essa aqui. Jesus crucificado. Às três horas da tarde a gente celebra a sua morte, sua paixão e morte. E ficamos na espera da sua ressurreição. Essa cena forte marca o dia então em que Jesus se entrega para as autoridades. Ele é condenado, morto, sepultado e ressuscita no terceiro dia. Tudo isso a gente está celebrando desde ontem. Nós falamos ontem sobre o Tríduo Pascal e é isso que está acontecendo, essa celebração. Hoje é o segundo dia. Hoje é um dia que não existe missa na Igreja Católica. Não temos a celebração da missa, porque aquele que é o Jesus vivo não está vivo. Hoje celebramos a sua morte. Mas temos às três horas da tarde nas igrejas do mundo inteiro, o momento de celebrar a sua paixão. A paixão de Cristo. E ali a gente reflete, a gente pede perdão, porque a humanidade não soube compreender a presença daquele que veio para a nossa salvação, nosso Senhor. A humanidade o colocou numa cruz. E naquele momento então a gente bate no peito e pede perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Porque nós pecamos. E diante da cruz também a gente diz aquela frase que a gente fala na Via Sacra todas as vezes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Foi a cruz de Jesus que remiu a humanidade, que redimiu a humanidade, que recuperou a humanidade para Deus. Uma humanidade perdida no meio do pecado, no meio das injustiças, das maldades. Jesus vem e derrama todo o seu sangue para a nossa salvação. Eu peço que você, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, onde você estiver, não deixe de celebrar hoje, às três horas da tarde, esse grande momento. E questione-se, reze, peça perdão a Jesus, pelas vezes que você também o crucificou. Seja não dando a atenção que ele merece, ou crucificando as pessoas que são sinais dele vivas no meio de nós. Hoje também eu convido você para fazer um gesto de silêncio, de oração profunda. Só você e Deus, Deus e você. Converse, agradeça por tudo que ele tem feito na sua vida, principalmente por ter enviado para a sua salvação o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no santuário nós teremos a celebração às três horas da tarde. Logo em seguida teremos a procissão com o Senhor morto aqui na Praça da Fé, no entorno do santuário. Convido você para celebrar conosco. E amanhã, sábado de Aleluia, nós teremos aqui às três horas da tarde, o Santo Terço rezado aqui na igreja. E às sete horas da noite, a celebração da Vigília Pascal, completando assim o Tríduo Pascal. Então vamos celebrar juntos, vamos participar desse momento, sem reservas, sem desculpas, sem preguiça, porque é o momento mais alto da nossa espiritualidade e da nossa fé. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora do Rocio te proteja hoje. Você não está sozinho aí onde você está. Tem todo o mistério divino que acompanha você e te protege. Boas celebrações e até amanhã. Boas celebrações e até amanhã.